Visite o nosso Apoia-se! Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do seu canal informativo do mundo dos D3D. Este é o quadro Como Foi Feito, e aqui mostramos o processo de desenvolvimento dos games, além de algumas curiosidades. No vídeo de hoje falaremos de um sucesso conhecido como PUBG. Este game foi projetado por Brandon Green, que inclusive já morou aqui no Brasil. Ele foi responsável pelo mod Barrel Royale do Arma 2, baseado no mod DayZ. Esse mod foi inspirado no filme japonês Barrel Royale, ou Batalha Real aqui no Brasil, de 2000. A antiga Sony Online, que hoje é chamada Daybreak Studios, responsável pelo game H111, o contratou como consultor para o desenvolvimento do H111. Ele resolveu aceitar, porque mesmo o seu mod tendo sido um sucesso, com o lançamento do DayZ Stand Alone, o mod deu uma bela queda. Em 2016, acabou o seu período de consultoria na Daybreak Studios. Nesse mesmo ano, Kim, que é uma espécie de cabeça na Bluehole Studios, da Coreia, entrou em contato com Green. Kim já tinha jogado os mods criados por Green, só que ele queria criar algo maior. Então ele ofereceu um emprego para Green como diretor criativo. A ideia era criar um novo conceito de Barrel Royale. Green não era nenhum gênio, no início de sua carreira ele aprendeu por conta própria e ganhou muita experiência em seus mods. Acredito que o desenvolvimento do H111 também lhe deu muita experiência. PUBG foi desenvolvido inicialmente com uma equipe de 30 pessoas. Atualmente está com pouco mais de 100 pessoas. O game foi desenvolvido na Unreal Engine 4, que foi escolhida por ser uma engine rápida e muito produtiva. Apesar de ter algumas limitações. Uma delas era a falha no desenvolvimento do terreno por ser grande demais. O sistema de blueprint da Unreal Engine 4 permitiu criar protótipos eficazes e de forma rápida. Porém a prioridade era o mapa. A ideia do jogo é sobreviver e não sair igual ao Rambo matando todo mundo. Claro que isso é uma opção, já que o game te dá várias maneiras de sobreviver. E no final, o que importa é vencer. O mapa precisaria ser bem grande para que o jogador não entrasse em conflito o tempo todo. E principalmente evitar que o jogador memorize tudo com facilidade. Como acontece com outros jogos com um mapa pequeno. Antes de iniciarem o projeto, eles tiveram muitas ideias baseadas em outros games. Como o Arma e o próprio H111. Porém se concentraram ao máximo na experiência. Um dos maiores atributos do PUBG é que a cada partida ele te proporciona uma experiência diferente. Os itens são aleatórios. Ou seja, os itens que você encontra no mapa em uma partida, em outra partida ele estará em outro lugar. Evitando os clichês. Um dos devs falou que a identidade do PUBG reside entre a realidade do Arma e a acessibilidade do H111. O engraçado é que para o jogo acontecer, eles tiveram que, digamos, persuadir os executivos. Que sem muita dificuldade aprovaram tudo. Porém, os caras pediram o criador do sucesso todo. Foi por isso que o Sr. Kim foi atrás do Sr. Green. Os executivos afirmaram que algo que não é criado não pode ser consertado. Eu achei isso sensacional. Isso é ter visão do projeto. As prioridades iniciais eram o mundo, a vegetação, o ponto de partida, as armas de fogo e os veículos. Mas a treta ainda era com terreno. O mundo com um tamanho de 8 km por 8 km é relativamente maior do que o de outros jogos. A equipe precisava de um projeto para se basear em uma espécie de referência. Brandon Green trouxe um desenho meio estranho e o desenvolvimento começou a partir daquilo. A quantidade de armas de fogo que eles escolheram inicialmente era de 17. Houve muita discussão sobre o jogo ter munições específicas para cada arma. Isso aumentaria o realismo, porém a equipe decidiu adotar uma abordagem mais simples. Também acrescentaram recursos realistas na forma de se mirar e como algumas armas reagem. Houve muito planejamento em relação às armas mais poderosas, como os rifles de grande poder, pelo seu alto desempenho. Por isso, algumas armas são mais difíceis de achar. O engraçado é que grande parte dos ativos do PUBG, no caso os modelos 3D, foram terceirizados, ou seja, teve muito freelancer que trabalhou modelando as paradas do game. Eles tiveram até problemas para colocar os veículos no jogo, e tinham muitos outros problemas que precisavam ser resolvidos. O custo do servidor era alto e se tornou um fardo para colocar os veículos no mapa. Outra coisa que eles queriam era um sistema de direção mais realista, porém não deu. Os carros tinham que comportar vários jogadores, porém eles não tinham modelos, então tiveram que terceirizar. E ainda tiveram problemas com a física, e também tiveram que terceirizar profissionais. A grana eles tinham. Vocês acreditam que no início do projeto eles não tinham nem animadores? O processo de recrutamento foi super difícil. Também, uma empresa coreana com um projeto desconhecido não ajudava muito. Sem falar que a maioria dos desenvolvedores da Coreia, estavam ocupados desenvolvendo para celular. O primeiro teste foi de grande importância, sem falar que o jogo só tinha começado há quatro meses. Uma coisa que eu achei legal, é que eles contrataram um rapaz que fazia tutoriais da Unreal Engine 4 no YouTube. Eu achei isso fantástico. A equipe do PUBG não tinha experiência alguma com jogos desse porte, nem com Unreal 4. E segundo um dos desenvolvedores, foi só ele entrar no projeto que eles conseguiram resolver quase tudo. Outro ponto interessante, é que eles queriam que a mecânica fosse diferente da H111. Então contrataram um animador técnico para fazer que a ação tivesse realismo. Então, Power se juntou ao time. Ele era um cara habilidoso e com muita experiência como animador. E graças a ele, em seguida veio o mocap. A captura de movimentos daria o realismo que o jogo precisava. Como na Coreia do Sul, o mocap se tornou meio inviável, Power indicou seu antigo estúdio, onde seria mais barato. Então eles foram para a República Tcheca. E ainda visitaram os estandes de tiro para capturar o som das armas. Pelo fato do mapa ser muito grande e a Unreal não suportar muito bem, ele dava umas tremidas. A Epic estava ciente e estava perto de lançar um patch. Só que os caras estavam com pressa. A equipe colocou muitos detalhes no som do PUBG, para que os diferentes ruídos fornecessem informações durante o jogo. O som foi feito para indicar a distância e permitir aos jogadores saber até onde alguém ou alguma coisa estava. O som dos veículos veio depois, também por captura. Novos mapas estão sendo projetados e o jogo está sendo ajustado dia após dia, para que os jogadores tenham uma melhor experiência. É notável a falta de experiência tanto no desenvolvimento quanto na engine. Porém, isso não serviu como barreira. Está certo que os desenvolvedores tinham dinheiro, mas também muita força de vontade. Eu espero que você tenha gostado. A gente se vê no próximo vídeo, se assim Deus permitir. Aquilo que pode destruir você e a sua família não pode fazer parte da sua vida. Encare sua realidade. E diga não às drogas.